Neste vídeo eu avalio 5 projetos Python de iniciantes e eu vou te mostrar exatamente onde eles erraram, onde eles acertaram e ao final desse vídeo você vai poder aplicar exatamente todas essas dicas que foram ensinadas durante este vídeo. Fala pessoal, meu nome é Adiante da DevAprender.com e hoje eu vou estar avaliando neste vídeo projetos de um desafio que eu lancei para todos os meus alunos da DevAprender no Bootcamp de projetos Python, onde eu passo um desafio, descrição do projeto, o que eu espero, um exemplo do produto final e depois eu deixo os alunos se virarem sozinhos porque isso é muito importante porque eu vejo que hoje nos cursos online e também nas formações que você vê por aí, eles te pegam na sua mão e nunca te soltam para você fazer aquilo por conta própria e por isso os alunos nunca conseguem se desenvolver sozinhos. Então para resolver esse problema eu criei o Bootcamp de projetos Python, que é onde meus alunos recebem projetos mensalmente para estar desafiando o conhecimento que foi aprendido. Então o que você vai ver hoje é exatamente o resultado disso, projetos que foram feitos totalmente pelos alunos sozinhos. Então aqui está a ideia geral do projeto que deve ser feito e eu tenho mais detalhes para os alunos e aqui você pode ver que eles deveriam estar criando um projeto dentro do terminal que estaria gerando dados a partir de o que o usuário estivesse solicitando. Então essa é a ideia geral do projeto e aqui nós teríamos mais detalhes. Então nós vamos começar avaliando o projeto do André Santos e ao final desse vídeo eu também pedi para ele deixar uma dica para todos que estiverem assistindo, então veja para você saber exatamente qual foi essa dica também. Eu vou mostrar primeiramente a execução dele. O sistema basicamente consiste de três opções. Você tem a parte onde você vê os dados gerados, você tem a opção 2 que é a parte de gerar os novos dados, a opção 3 é onde a gente encerra o nosso sistema. Então se a gente vir aqui na opção 1, ele não vai mostrar nada porque a gente não tem nenhum dado gerado ainda. Mas se a gente der um Enter aqui, ele volta para o nosso menu principal. Se a gente vir aqui na opção 2, ele vai dar a opção para a gente poder fazer a geração dos nossos dados. E aqui, qual que é o legal dele? A gente não precisa escolher só um dado por vez, aqui a gente consegue gerar mais de um valor ao mesmo tempo. Nosso sistema vai entender isso e vai gerar esses três valores para a gente. Ele vai voltar para o menu principal e agora se a gente vir aqui em ver dados gerados, que é a opção 1, ele vai mostrar os três valores gerados. E aí se a gente clicar na última opção, na opção 3, ele encerra o sistema. Então antes de começar a avaliar aqui o código, vamos pensar agora na parte do usuário. Como que foi feita essa parte do usuário? Por que isso foi bom? Por que eu gostei? Por que eu não gostei aqui? A primeira questão, se a gente voltar aqui, onde ele apresenta o menu inicial, você pode ver que ficou bem claro para o usuário que está vendo isso aqui, que ele não entende nada de programação, ele vai entender exatamente o que deve ser feito. Por quê? Tudo foi muito bem organizado aqui, nós temos todos os separadores bem feitos, nós temos as linhas que separam aqui os textos e assim você fica mais fácil de ler. o que está escrito aqui dentro, por exemplo. As opções são claramente indicadas através de opções de menu, que a pessoa deve apertar apenas um número, digitar um número para começar. E aqui, claramente, ele já espera uma resposta do usuário, fica tudo bem claro. Isso aqui é algo bem interessante quando você está criando um aplicativo de terminal, porque você tem que pensar que um aplicativo de terminal vai ser um pouco mais não intuitivo que um aplicativo de desktop. Então quando você está criando um aplicativo para terminal, você deve sim deixar ele o mais intuitivo possível. Então parabéns aí, André, porque isso realmente ficou muito bem claro, ficou bem claro a interação do usuário com o programa que ele criou. E depois ele mostra aqui que você pode gerar um dado usando a opção 1, e aí ele vai apagar tudo que está no terminal e apresentar somente aquela informação relevante. Isso realmente é interessante também, se você conseguir isolar apenas a informação que o usuário precisa sem deixar aquela continuação gigantesca no terminal. Nem foi uma solicitação que eu fiz, mas eu achei muito interessante essa forma que ele apresentou essa informação de uma forma bem clean, bem fácil de compreender e sem poluir ali o terminal. Eu achei muito interessante essa maneira que ele colocou essa informação. Depois ele dá as opções de sair e agora ele vai apresentar um pouco do programa aqui, mas nós não vamos entrar no vídeo completo, vamos fazer uma avaliação aqui por alto do que eu gostei e o que eu gostaria que vocês tirassem disso e o que vocês não deveriam fazer caso tenha alguma coisa nesse sentido. Então a primeira questão aqui, eu já vi que ele está usando módulos, que é algo bastante importante, que eu enfatizo bastante dentro do curso para você utilizar módulo quando for o tempo certo. E quando é o tempo certo? Quando você percebe que há várias funcionalidades que você está reutilizando várias vezes e há um grupo de funcionalidades que você poderia estar organizando dentro de um local que você pode estar reutilizando não somente nesse projeto, mas em outros projetos também. E foi exatamente isso que ele fez aqui. Você pode ver que ele criou uma lib.arquivo e lib.interface, que são módulos que ele criou e ele vai estar utilizando esses módulos dentro desse programa e assim ele vai evitar quais problemas? Ele vai evitar o problema de reescrever várias linhas de código, ele vai ajudar a vida de outros desenvolvedores que estiverem lendo esse programa. Por quê? Porque ele vai apenas ter que ler o nome de um módulo e não ter que entender o que está acontecendo dentro daquela função e assim você vai abstrair, ou seja, você vai facilitar a vida de quem está lendo o seu código e eu recomendo sim que você faça isso desta maneira. Outra questão bem predominante no projeto do André que eu percebi aqui é que ele faz bastante o uso de funções. Então você pode perceber que ele tem funções já no início do programa. Ele está usando aqui as funções para verificar arquivos, para criar arquivos. Ele também faz aqui, posteriormente, a criação do cabeçalho, que é essa parte aqui, através de uma função. Ele também está formatando o menu. E por que isso é interessante? Porque ele vai estar delegando toda essa funcionalidade de criar um menu ou de fazer qualquer tipo de tarefa para uma função que resolve apenas isso. E assim você percebe que o código dele aqui não tem código solto. Nós não temos aqui dez linhas que fazem uma lógica de programação e depois nós temos mais dez linhas, vários blocos de códigos seguidos aqui. Nós não temos isso porque ele está sendo feito por uma função. Então você delega isso para uma função e assim você respeita as boas práticas do Clean Code, do código limpo, e você, como eu já disse, deixa muito mais fácil a manutenção do seu código se você trabalha dessa forma. Outro ponto interessante que eu vi que ele usou aqui também é usar as funcionalidades do sistema. Então isso é algo que ele buscou por conta própria, ele descobriu como que isso funciona, que ele aplicou esse conhecimento para limpar o terminal. Se você rodar o comando CLS dentro do terminal, ele vai limpar o seu terminal dentro do Windows. Então ele está usando essa funcionalidade para limpar o terminal e depois apresentar novas opções, o que eu achei bem interessante é essa forma que ele integrou isso. Então parabéns por ter buscado algo fora do que é passado no curso, porque isso também é um dos pontos mais cruciais para esse Bootcamp Python, de você buscar conhecimento próprio e não ficar dependendo somente do que um instrutor te passa, porque é isso que eu quero de vocês, você se tornando profissionais independentes. No decorrer do vídeo dele, ele vai estar apresentando exatamente como que ele criou cada função e eu realmente gostei bastante da forma que ele organizou as funções aqui. Está bem fácil de ler, está fácil de entender o que está acontecendo, inclusive ele até incluiu aqui a documentação de como usar cada tipo de função que eu achei extremamente útil para quem está utilizando essas funções, certo? E aqui ele tem a base de dados que foi utilizada para gerar esses dados de testes, então foi o que eu pedi, eu pedi para que eles pudessem gerar uma quantidade específica de dados neste momento, para que possivelmente nós possamos expandir isso mais para frente, mas inicialmente nós teríamos apenas uma base fixa de dados e aqui ele faz a verificação das escolhas que foram feitas. E o interessante é que você pode ver que aqui também ele ainda está aplicando o uso de funções, então ele vai ter uma função que determina o que foi escolhido. Então ele não tem aqui um bloco de código gigantesco que vai fazer a lógica de determinar se a pessoa digitou 1, 2, 3, 4, 5, ele delega isso para a função e a função resolve este problema. Então parabéns, gostei bastante dessa aplicação. Então vamos ver agora a mensagem que ele deixou para vocês que estão vendo este vídeo. Então o André deixou essa mensagem aqui para vocês. Constância, se você quer ser um programador, seja constante, tenha disciplina e pratique muito. Erre muito, mas nunca desista se sentir estagnado. Aprendizado requer constância e persistência. Então parabéns, André. Eu vou deixar o link na descrição aqui do GitHub do André para você que está procurando um profissional em Python. Recomendo altamente o André para que você possa colocar ele dentro da sua equipe e é um profissional altamente qualificado. Então agora nós vamos avaliar o projeto do Nilson. E o Nilson eu achei bastante interessante porque ele não tem nenhum conhecimento de programação, ele não tinha nenhum conhecimento de programação antes de começar o curso e agora já está conseguindo fazer projetos do zero. Então parabéns, só por isso já estou bem feliz por você ter conseguido realizar esse projeto. Então bora agora para o código. Então de cara aqui, eu acho que para quem já assistiu a última avaliação, nós poderíamos ver uma forma que isso aqui poderia ser melhorado. Que é a questão de pegar toda essa parte inicial que apresenta ali o programa, que apresenta as opções, que apresenta o menu e delegar isso para uma função. E assim o que você poderia fazer? Por exemplo, neste caso o Nilson, você poderia pegar essas primeiras linhas ali, da linha 5 até a linha 10 e colocar tudo isso em uma função que é apresentar o programa, por exemplo. E assim dessa forma você teria uma linha que através do nome dela a pessoa já conseguiria entender o que é feito ali, o que vai estar acontecendo. E assim o seu código também reduziria ali em várias linhas. Então você teria um código mais curto e da mesma forma resolvendo o mesmo problema. E para você dar manutenção a esse código ficaria mais fácil porque ao invés de tentar entender o que está acontecendo nessas várias linhas, você poderia entrar apenas dentro da sua função, alterar o código dentro da sua função e aqui agora em qualquer lugar onde o seu código faz uso desse tipo de lógica, ele vai estar simplesmente tendo que chamar essa função e você não vai precisar de ficar entrando ali e alterando esse código e procurando onde foi feita aquela alteração. Então realmente aqui seria interessante você fazer dessa forma, mas ele sim resolveu aqui o problema que é de apresentar o menu, apresentar as opções e ele realmente está conseguindo usar o que foi passado no curso. Então parabéns por isso. Vamos continuar aqui agora. Então neste caso aqui, ele vai estar avaliando as opções que foram digitadas pelo usuário. Então basicamente, se o usuário digitar parar, ele deve parar a execução do programa. Caso contrário, se o usuário não digitar parar, ele vai fazer todas as outras avaliações aqui embaixo. Só que aqui eu tenho uma dica para você, Nilson, que é o seguinte, eu vi que você aqui, você vai gravar esses dados que são gerados em um arquivo TXT, que sim, isso foi requisito e parabéns você conseguiu fazer isso. Eu só quero te dar uma dica aqui, que eu vi que você poderia ter reduzido bastante aqui o código e também deixado isso aqui um pouco mais otimizado e seguro, que é o seguinte, quando você abre um arquivo no Python, dessa forma aqui, você está abrindo ele com open, passando o nome do arquivo e depois determinando aqui que ele vai ser um arquivo para append, ou seja, para acrescentar dados. E você não fecha o arquivo, você fecha ele apenas aqui embaixo, certo? Eu vejo que se a gente continuar o vídeo aqui, ele vai eventualmente fechar aqui embaixo esse arquivo, porém você faz isso de abrir o arquivo em todas essas linhas aqui, 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 aqui e aqui. Porém, você poderia reduzir essa linha, é todo esse código aqui, para, mas você poderia reduzir isso aqui usando o que é chamado de context manager, que na verdade é você usar a palavra with. Se você usar o with, você não precisa ficar abrindo e fechando, porque o context manager, ou seja, quando você usa a palavra with, ela já vai fazer o gerenciamento de abrir e fechar o arquivo para você, e assim você poderia, inclusive, criar um with e depois colocar esses ifs aqui dentro, e depois colocar esses ifs dentro desse with. O que eu estou falando? Deixa eu mostrar para você na prática o que eu estou falando. Por exemplo, então, ao invés de fazer um open, e que você passaria o nome do arquivo, o módulo de leitura, e depois você teria que atribuir isso para uma variável, por exemplo, arquivo 1, e depois você teria que vir aqui e chamar arquivo 1.close, para você evitar isso, e para você evitar de ter que fazer isso aqui várias vezes, quando você está fazendo com vários ifs ali, por exemplo, você poderia estar usando o with open, passando aqui o nome do arquivo que vai ser aberto, aqui o módulo de leitura, e as alguma coisa, então, e passando aqui um nome para este contexto, ou seja, um nome para essa operação. E aqui você poderia colocar todos os seus ifs, if, condição 1, if, condição 1, igual a true, e que você faria algo. Depois, outra dica específica para você aqui é de usar o l if, l if condição 2, igual a true, então faça algo aqui. E aí você faria essa mesma coisa várias vezes e não usaria apenas o if, porque se você usar apenas o if, o que vai acontecer? Nós temos dois problemas. O primeiro problema é que nós teríamos todas essas condições avaliadas, então o programa vai ter que processar, gastar memória e avaliar cada uma dessas, porque ele vai necessariamente ter que avaliar isso. Porém, se você coloca o l if aqui, o que vai acontecer? Se você colocar o l if em cada uma dessas condições, ele vai chegar aqui e vai tentar avaliar. Se essa condição já satisfazer o loop, ela não vai passar em todas essas outras aqui, certo? Porém, se você tem o if em todas, então ela será sim avaliada em cada sentido. Então você poderia substituir primeiro usando o context manager, que é a palavra with, aqui, ele já vai fechar, você não precisa de momento algum vir aqui e fazer um arquivo .close, porque isso já é feito automaticamente. E o seu código ficaria um pouco mais fácil de ler, um pouco mais fácil de dar manutenção e até mesmo mais seguro, porque você não precisa se lembrar de fechar o contexto aqui do arquivo. Ele vai fazer isso automaticamente quando você usa o with, ok? Então fica essa dica de usar o if e também de usar as condicionais l if. Então na continuação aqui, o que ele faz? Então ele apresenta a opção para o usuário para gerar algum tipo de informação. Então após ele ter escolhido uma dessas opções que devem ser geradas, como nome, e-mail, telefone, cidade e estado, ele apresenta a opção para o usuário de salvar essa informação ou não. Se ele digitar que sim, ele vai salvar a informação usando isso que eu acabei de passar aqui. Então neste caso, aqui ele precisava de avaliar todas as opções que foram digitadas pelo usuário, seja 1, 2, 3, 4, 5 ou uma combinação disso e para cada situação onde ele encontrar uma dessas opções, ele teria que imprimir esses valores aleatórios na tela. Então ele encontrou uma forma de fazer isso usando a função range. Para cada uma dessas opções, ele está avaliando qual opção foi inserida e de acordo com isso, ele está imprimindo aqui na tela. Então parabéns, foi uma forma bem criativa que eu não tinha visto nenhum dos outros alunos fazer. Então você resolveu o problema dessa forma, então está ok. eu gostei dessa solução, ficou clean, ficou fácil de entender, então parabéns. Então aqui ele mostra o programa em execução, onde ele apresenta as opções para o usuário, ele digita uma opção, pergunta se o usuário quer salvar ou não e depois ele, se o usuário dizer que não neste caso, que foi o que ele disse aqui, ele não vai fazer nada, porém aqui se o usuário digitar várias opções, que nós vamos ver aqui agora, o que vai acontecer? Vou colocar aqui 3, 5, as opções ímpares, vou dizer que ele quer salvar no arquivo, vamos abrir aqui o arquivo para que vocês vejam o que está acontecendo, e está lá, ele salva as opções desejadas no arquivo. Ok, então resolvido esse desafio, parabéns, vamos ver a mensagem que o Nilson deixou para vocês que estão assistindo esse vídeo. Então o Nilson deixou essa frase para a gente aqui, que é, a dedicação e perseverança sempre dá frutos, obrigado a Defender, obrigado a você Nilson por estar acreditando na gente, confiando, eu sou apaixonado por ensinar e eu adoro ensinar vocês. Inclusive é por isso que eu criei este curso, que vai estar também na descrição para você que quer saber um pouco mais e também se matricular neste curso. E pessoal, se você está procurando um profissional na área de Python, então eu recomendo sim o Nilson, vou deixar aqui o contato na descrição e aqui também na tela para que você possa entrar em contato diretamente com ele. Então vamos agora para a Mariana. Então aqui eu já achei interessante o que a Mariana fez porque é o seguinte, ela pegou o conceito do projeto, o conceito do projeto é gerar dados aleatórios para que pessoas possam utilizar e ela remodulou toda a ideia do projeto e criou algo bem único. Ela criou aqui um gerador de dados para a pessoa que não sabe para onde viajar. Então ela está até apresentando o programa aqui da seguinte forma, não sabe para onde viajar, escolha a região e iremos sugerir aleatoriamente o estado para você. Eu gostei demais dessa ideia de pegar o conceito do projeto e expandir ele para que ele seja algo único, para que você tenha uma forma de deixar o seu projeto que você vai colocar no seu portfólio único, modificando isso. Então parabéns por essa ideia, eu gostei bastante da forma que você usou essa criatividade para fazer isso. Então vamos ver aqui o programa dela. A ideia era que o usuário possa escolher entre cinco opções e o programa consegue gerar de uma lista de valores um valor aleatório e apresentar para o usuário. E aí você pode escolher qual que é uma das regiões, uma, a região norte, a região sudeste e a região sul. Dando enter, ele apresenta para você das três opções que você digitou, quais os estados que você quer visitar, quais os estados que você pode visitar. Então o que eu achei interessante que ela fez diferente de todos os outros alunos é que o seguinte, ela apresentou aqui individualmente o que a pessoa escolheu em formato aqui de uma frase. Então ela pegou aqui e exibiu todas as opções, ela quebrou, ela conseguiu avaliar cada opção e depois mostrar aqui essas opções. Eu achei bem interessante e ela lembra também o usuário de estar usando a palavra-chave parar para fechar o programa e isso é bem importante como dica de como lidar com o usuário. Você tem sempre que pensar que o usuário não faz ideia de como usar o seu programa, você tem que pensar que ele está totalmente leigo, como você pode deixar a vida dele mais fácil, o mais fácil possível e a forma de você fazer isso é deixando as instruções extremamente precisas e claras e eu vi que ela realmente aplicou muito bem esse conceito e um parabéns por ter feito dessa forma. no início do curso Mestres da Automação eu mal sabia programar em Python, os módulos do curso me deram uma visão muito boa de como aplicar as funções e como utilizar os pacotes. Foi bem legal desenvolver esse primeiro projeto, não fiquei tão perdida, eu acho que o curso ele apresentou muito bem tanto a parte estrutural de você criar um projeto em Python, quanto a parte mais técnica de conhecimento dos pacotes, das funções e da sintaxe de todo um projeto na hora de criar um projeto. Então antes de começar aqui eu quero destacar duas coisas interessantes. A primeira é que eu percebi que ela está usando aqui módulos que nem foram ensinados dentro do treinamento e mesmo assim ela conseguiu ir lá buscar o conhecimento e conseguir usar isso na prática. E isso eu já reforcei muitas vezes em todos os treinamentos que eu passo é que você nunca deve ficar refém de uma biblioteca, nunca deve ficar refém de um curso nem de uma pessoa, você tem que sempre buscar a sua independência. Então eu acho muito, eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos indo além do que eu passo, indo além do que eu consigo passar para eles para que eles comecem a ter a sua independência procurando e estudando por conta própria porque isso é a base do programador. Então vendo que os alunos estão fazendo isso eu fico muito feliz em saber que eles estão buscando conhecimento por conta própria também. Outra questão interessante que você pode ter percebido aqui é que ela faz o uso ela nomeia as variáveis de acordo com a necessidade. E aqui você pode estar também lembrando das dicas de Clean Code que eu dou dentro também do treinamento, mas aqui para você que está assistindo é de usar nomes que façam sentido. Então você tem aqui várias regiões ela nomeou aqui de acordo com isso região 1, 2, 3, 4 e 5 então parabéns por isso. Aqui ela está apresentando a opção para pessoa é ok essa parte está ok e eu quero dar apenas uma dica aqui de como ela fez esse processamento de dados. Aqui você tem algo chamado normalização de dados normalização de string na verdade. Aqui ela está comparando contra três strings diferentes. o parar tudo em minúsculo o parar com P maiúsculo e o parar todo em maiúsculo. Mas há uma forma bem mais simples de você trabalhar com normalização de dados que é simplesmente normalizar o dado e depois processar ele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo se eu pedir ao usuário aqui digite parar para encerrar o programa. Então a pessoa tem que digitar a palavra parar certo? Vamos guardar essa resposta aqui em uma variável. Agora antes de comparar essa variável eu estaria normalizando ela fazendo o seguinte resposta ponto lower ou seja eu vou pegar aqui e vou deixar isso tudo minúsculo que é o que acontece se eu fizer isso aqui se eu abrir o Python vou mostrar para vocês aqui vamos colocar aqui resposta igual a parar ok? E agora se eu fizer um resposta ponto lower o que vai acontecer? Ele vai me tornar a palavra parar e aqui se eu pegar por exemplo essa parar aqui e colocar parar com o P maiúsculo e depois eu fizer essa mesma operação ele vai me tornar parar então sempre eu vou ter a palavra normalizada então ao invés de fazer várias comparações eu normalizaria essa palavra e depois compararia ela com parar ok? Então if resposta ponto lower igual a parar então e aqui eu faria algo e aí você poderia ver que eu conseguiria reduzir bastante fazendo dessa forma então fazendo dessa forma nós conseguiríamos economizar aqui algumas linhas de código porque aqui eu estaria comparando apenas uma vez porque eu já normalizei o dado então já sei que ele vai estar da forma que eu espero então uma dica que eu deixo para você é de fazer dessa forma na próxima vez então aqui o interessante é que ela vai estar processando cada informação que foi passada pelo usuário através do split então ela vai estar escolhendo aqui ela vai estar separando cada entrada de dados ali cada opção 1, 2, 3, 4 pelo split e vai processar essa informação usando aqui o que ela já vai estar apresentando logo logo então ela vai pegar aqui a região que foi escolhida o número da opção que foi digitada e depois a quantidade de estados que vai ser impressa então ele pega isso e já faz aqui a definição então aqui ela vai estar gerando os dados aleatórios para os estados que vão estar sendo apresentados ela vai apresentar essa informação aqui e depois ela finalmente vai salvar esses dados em um arquivo txt ok então exatamente dessa forma está resolvendo o problema eu só recomendaria que você delegasse isso para uma função no caso de por exemplo essa situação aqui você poderia estar delegando isso para a função para que fique mais claro o que está acontecendo porque eu tenho que parar aqui por um bom tempo para tentar entender o que está acontecendo por mais que eu tenha mais experiência é sempre bom que a pessoa consiga bater o olho e já entender o que está acontecendo de cara então quando ela tem que parar e ler três linhas fica muito difícil mas se você pegasse por exemplo essa parte do código e criasse uma função que diz por exemplo extrair resposta do usuário ficaria muito mais fácil saber exatamente o que está acontecendo então esse foi o projeto da Mariana e vamos ver o que ela tem a dizer para vocês que estão assistindo este vídeo então a Mariana está dizendo aqui que não existe carreira pré-requisito para começar a programar e eu concordo plenamente com ela que realmente não existe nenhum requisito nenhum pré-requisito você pode começar hoje desde que você tenha o conhecimento necessário para começar a estar criando seus próprios programas do zero inclusive se você também quer se tornar um programador profissional em Python eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição para que você possa se matricular no curso beleza? e se você está buscando uma profissional extremamente qualificada eu recomendo sim que você contrate a Mariana e eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também aqui visual para que vocês possam ver e acessar e conversar com ela então nós vamos ver agora o projeto do Julio Guerra dentro do Bootcamp de projetos Python então aqui antes de dar o play neste vídeo eu quero dizer que ficou muito clean a forma que você apresentou este programa eu gostei bastante você pode já bater o olho aqui já entender o que está acontecendo eu gostei bastante mesmo dessa organização do código inclusive ele usou bastante do conteúdo que foi passado dentro de uma live onde eu ensinei como montar um programa no terminal que agora está disponível apenas para os alunos na Deve Aprender mas que foi disponibilizado aqui por uns 7 dias dentro do canal do YouTube e para você que participou você viu que tinha maneiras de você colorizar de você estar deixando bem interessante o programa dentro do terminal então você vai perceber que dentro deste projeto ele aplicou todos estes conceitos e ele ainda aplicou a vários outros conceitos aqui para deixar o código limpo e eu gostei bastante já de cara aqui eu já bato o olho e consigo entender que ele está extraindo informação e que ele está tem uma função aqui que vai estar gerando os dados aleatórios de cara eu bato o olho e com poucas linhas nós já conseguimos entender isso então de longe esse para mim foi o projeto que ficou mais simples de entender então parabéns pela simplicidade na forma de apresentar o seu programa para quem está lendo externamente então esse aqui que ele fez eu acho que é bem interessante destacar porque ele conseguiu mostrar exatamente a utilidade de usar módulos e também de delegar funções então o que ele fez aqui nesse programa nós temos várias partes do código que vão se repetir funcionalidades que vão se repetir então ele delegou tudo isso para um módulo e ele criou esse módulo chamado utilidades e aqui ele tem todas essas seções que vão ser feitas várias vezes dentro de um módulo então você controla mais o seu código você deixa o seu código mais limpo e como você pode ver quando nós voltamos o código ele já está muito mais legível então parabéns por ter feito essa organização eu gostei bastante dessa organização que você fez eu começo eu mando a função de play and sound da biblioteca play and sound esse bloco ele é necessário porque caso o bloco seja true ou você não o ponha o seu programa ele só inicializa depois que a música então eu acredito que vocês já entenderam a questão de usar funções que isso ajuda então parabéns por ter usado essas funções e a colorização você já vai entender e deixar mais fácil para que o usuário consiga ler a sua aplicação no terminal ok então ele basicamente vai fazer a lógica de escolher o menu e alguma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte você pode perceber que ele começa já tirando de cara a opção que pode parar o programa então para que você caso você digite parar o seu programa vai gastar um bloco vamos dizer assim vamos colocar teoricamente dizendo aqui que um bloco de processamento apenas ao invés de fazer vários processamentos diferentes ele vai processar a informação que pode parar o programa já no início que é a opção parar então se acontece isso ele já dá o new exit para fechar o programa no terminal então muito bom e outra questão que eu achei interessante que ele fez aqui é que ele está usando o l if e não apenas o if ou seja caso qualquer uma das opções anteriores sejam verdadeiras ele não vai parar para processar cada uma dessas outras opções porque ele está usando aqui o l if e o l if quando ele encontra uma situação que é verdadeira ele não vai processar as outras ele vai simplesmente sair daquele loop então parabéns por ter feito dessa forma e aqui ele está basicamente criando aqui essa função e ele está basicamente criando essa lista de informação que vai ser adicionada de acordo com a opção que foi passada do usuário então basicamente aqui ele vai imprimir as opções já embaralhadas e depois ele vai permitir que o usuário salve ou não aqueles dados certo? e depois que ele salve essas informações ele vai dar um clear que aqui eu acredito que ele vai estar limpando o terminal então vamos ver aqui o programa em execução então por mais que ele tenha uma música aqui eu vou deixar no mudo que se não eu vou ser desmonetizado aqui no youtube então eu vou ter que tirar e colocar no mudo mas basicamente você pode ver aqui que tem uma música rodando eu estou ouvindo a música aqui no meu ouvido ele está bem claro a forma que ele passou as informações você pode ver que tem uma apresentação ele tem aqui as informações que são apresentadas aqui anteriormente de forma bem clara bem definida nós temos o bem vindos nós temos aqui a apresentação do programa nós temos aqui as instruções bem claras sobre como parar a execução do programa nós temos também as opções do programa em si separadas aqui de forma bem clara você pode perceber que aqui nós temos aqui todo o destaque de como foi feito isso ele teve todo o cuidado para poder colocar as linhas estrategadas aqui aqui para deixar bem clara a separação as cores do menu são diferentes do restante então fica mais claro para o usuário e aqui ele recebe as informações e elas são processadas e assim que elas são processadas ele já exibe essas informações logo em seguida e além de exibir essas informações que foram geradas aleatoriamente ele também permite que o usuário salve as informações aqui se ele digitar sim ou não e caso ele digite que sim como foi o caso aqui ele vai mostrar na sequência que o programa de fato vai estar gerando os dados e nós podemos conferir que ele gerou os dados e que os dados foram inseridos dentro de um arquivo de txt no caso o arquivo chamado dadosgerados.txt então parabéns Júlio gostei bastante desse projeto e a mensagem para vocês é a seguinte se tiverem assustados com a quantidade de tecnologias que temos que estudar ter foco e vontade porque no fim não é possível e o curso de python.net te indica caminhos muito bons para começar os seus estudos publique sempre seus projetos por mais simples que sejam mostre sempre a sua evolução porque a vaga vai chegar isso aí eu gostei bastante dessa frase o que você achou dessa frase pessoal deixa aqui nos comentários quero saber de você também então se você está buscando um desenvolvedor python eu recomendo altamente aqui o Júlio Guerra inclusive vou deixar o link para o portfólio dele que vai estar aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato com ele ok? então parabéns Júlio então vamos agora ver o projeto do Guilherme então agora nós vamos avaliar o projeto do Guilherme que é esse cara aqui inclusive eu curti para caramba essa foto que ele fez essa montagem ficou muito da hora parabéns pelas habilidades do Photoshop e cara ficou da hora essa foto então bora lá o Guilherme nos mandou aqui o projeto dele para o projeto de janeiro do Bootcamp Python da Dev Aprender ok? então bora para o código só que antes eu vou estar mostrando para vocês o executável dele já que era um dos requisitos para cumprir o desafio então está aqui a versão dele executável aqui é uma mensagem de bem-vindo e se quiser parar o programa é só digitar parar e aqui está na instrução que caso você queira mais de uma opção você deve separar por vírgulas então eu vou printar o nome Goku não e agora eu vou fazer com todas as opções para vocês darem uma olhada então vamos lá Buma, Trunks do Futuro Cidade do Norte Estado B e esse telefone aí então desejo salvar essas informações no arquivo TXT? sim então vamos ver se gerou o arquivo aqui executando você vê que está igual aqui ó as informações que foram geradas então era esse o desafio agora sim eu vou estar explicando o código para vocês então bora lá então mais uma vez aqui um exemplo para vocês que gostam de ter um código limpo eu gostei bastante eu quero que vocês inspirem também no projeto do Guilherme que ele conseguiu criar um projeto bem clean na minha opinião bem organizado e fácil de entender então parabéns Guilherme pela organização que eu vi que você está utilizando aqui módulos que você está utilizando a função as funções dentro de um módulo que você deixou o seu código bem legível então parabéns para essa organização eu gosto bastante quando alguém leva e coloca esse esforço para poder criar um código bem lindo então de cara aqui eu já quero destacar que ele realmente conseguiu utilizar a questão de simplificar e de delegar as funções corretamente e aqui ele está fazendo as avaliações ele estava fazendo a apresentação do programa inclusive usando aqui a função que ele já destacou então parabéns por isso eu gostei bastante dessa organização e aqui ele vai estar fazendo o mesmo processamento que foi feito nos outros projetos que é de processar as informações de um, dois, três fazendo o split ou seja avaliando ali o que foi digitado separando isso e analisando cada uma delas parabéns você fez isso corretamente ele vai estar processando essas informações usando aqui um laço de repetição e também as condicionais e também aqui você percebe que ele está usando o LIF para poder separar as informações então parabéns porque isso pode parecer básico mas lembrando gente que esse aqui é o projeto número um é o projeto mais básico e mesmo assim para você que está começando isso pode ser complexo então eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão conseguindo pegar o que eu ensinei e usar isso na prática então parabéns por ter conseguido isso e ele vai fazendo aqui o append ele vai estar adicionando essas informações a uma lista com as informações que foram passadas pelo usuário então parabéns está sendo feito bem corretamente isso aqui na sequência ele vai estar imprimindo esses dados na tela usando essas informações que foram extraídas previamente e somente se houver informações previamente ele faz essa informação usando essa lógica que você está vendo aqui eu achei muito bem feita essa lógica ele está correto e aqui nós podemos entender que ele já está conseguindo resolver o desafio que foi proposto neste exercício certo? então parabéns pela organização do código neste caso eu não vejo muita questão que você poderia melhorar você tem aqui já feito a grande maioria das coisas que foram pedidas com sucesso então aqui a frase que o Guilherme deixou para a gente é agir é sempre melhor que ficar parado e eu concordo plenamente com ele então esse foi o projeto do Guilherme e se você está buscando um profissional na área de Python e automação recomendo sim o Guilherme Viana inclusive eu vou deixar aqui na link da descrição o portfólio dele para que você possa entrar em contrato com ele beleza? cara se você chegou no final parabéns quero que você comente aqui abaixo eu cheguei no final para que eu saiba que você acompanhou isso até aqui e se você também gostou desses projetos e quer aprender como você pode fazer esse conhecimento eu acompanho os alunos quinzenalmente através de uma live e eu tenho projetos que acontecem a todo mês onde você irá conseguir desenvolver as suas habilidades desde o básico ao avançado eu vejo vocês lá dentro e não esqueça de se inscrever nesse canal e entrar para o nosso canal exclusivo do Telegram onde eu passo mais informações sobre o que está acontecendo aqui na Deve Aprender um grande abraço